Boa madrugada, paz do Senhor, meus amados irmãos. Sabe quando o coração de Jacó, ele palpitou quando ele viu Raquel? É, o coração de Jacó palpitou quando ele viu Raquel. Então é isso que está chegando aí pra tua história, algo emocionante. Então toma posse no nome de Jesus, porque vai palpitar o teu coração, vai encher o teu coração de alegria. Tem surpresa de Deus chegando nessa madrugada. Deus está marcando o encontro, Deus está trazendo felicidade pra você. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo, porque Deus tem o melhor dessa terra para você. Quando alguém se levantar, nem se preocupe, porque o teu Deus está no controle. Aguarde, porque a surpresa vai ser tão grande que você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai glorificar ao Senhor de uma tal forma que você não vai conter tanta alegria no teu coração. Deus faz perfeito, meu irmão, minha irmã. Vale a pena esperar no Senhor. Então toma posse dessa palavra, que Deus tenha alegria pra você por esses dias. Aquilo que você tanto almeja já está pra acontecer. Vai ser aquele encontro, como foi de Jacó com Raquel. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus nessa madrugada. Amém? Vem comigo em oração, Salmo 91. Na sequência, nós oramos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pentes e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos dará a horda teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspera e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai Celestial, Deus amado, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus de mistério, Deus de poder. Neste momento de oração, nós pedimos a ti perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, por nossas palavras. Perdão por nossas obras, nossos gestos, Senhor. Tudo que falamos, pensamos, praticamos. Ó Pai, que tem ferido a tua santidade. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa as nossas iniquidades. Perdoa as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Perdoa os nossos atos, as nossas obras. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo ar que eu respiro. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida. Eu quero te agradecer pela saúde, pelos livramentos. Te agradecer por todas as bênçãos. Por todas as vitórias. Por tudo que o Senhor tem nos concedido. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família. Meu Deus, nessa madrugada, nós estamos unidos e reunidos mais uma vez em oração. E pedimos ao Senhor o teu socorro. Nós pedimos, Senhor, a ti, meu Pai, a tua ajuda. Segura forte em nossas mãos. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, a tua força. Pedimos a ti a tua graça, a tua misericórdia. A tua misericórdia seja derramada na vida de cada um de nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Nós somos tão falhos, tão pecadores. Mas mesmo assim, meu Pai, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou. O Senhor nos elegeu. E graças te damos, porque o Senhor não vê como os homens veem. O Senhor não olha para as nossas fraquezas, para as nossas vaidades. Mas o Senhor é aquele que contempla o nosso coração. O Senhor, meu Deus, é aquele que contempla as nossas vidas. E nós te pedimos, neste momento, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia deste irmão, desta irmã, que está nesta madrugada orando agora. Senhor, derrama de graça, de força. Prepara as nossas vidas espiritualmente. Prepara as nossas vidas na presença do Senhor. Que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder. Que o Senhor não nos deixe olhar para trás. Que o Senhor, meu Deus, não nos deixe olhar para os lados. Nem para a direita, nem para a esquerda. Mas só para ti, que é autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a estar sempre focados no Senhor. Que o Senhor, meu Deus, que é o autor e o consumador da nossa fé. É o Senhor, meu Deus, que nos ajuda. É o Senhor que segura em nossas mãos. É o Senhor que nos fortalece. Visita a todos que estão orando nesta hora. Visita a cada ovelha, a cada inscrito, a cada membro, a cada ofertante deste canal. Essa pessoa que é nova convertida. Essa pessoa, meu Pai, que está caminhando na presença do Senhor. Essa pessoa que está engateando, Senhor, espiritualmente. Mas acredita, Senhor, que vai receber força até chegar à estrutura, à estatura de varão perfeito. De varoa perfeita. Senhor, nos dá força. Dá força também aos novos convertidos. Ajuda a eles a batalhar pela fé, que um dia lhe foi apresentada, Pai. Ajuda a eles, Pai, a batalhar pela fé, que um dia foi dada a eles para a palavra do Senhor. Ajuda a eles, meu Deus, a batalhar pela fé, Senhor. E lutar pela salvação, pela vida eterna. Nós clamamos ao Senhor nesta hora. Nós buscamos a Ti neste momento. Tem compaixão das nossas vidas. Tem compaixão de cada um de nós. Tem compaixão deste irmão, desta irmã, meu Pai. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Ajuda esta pessoa que está escrita na Tua palavra. Que o reino de Deus é tomado à força. Então, nos dá força, Senhor, para prosseguir. Nos dá força para lutar. Senhor, não nos deixe com que a gente venha ficar vacilando. Não deixe a gente vacilar. Não deixe, Senhor, que essa pessoa olhe para trás, olhe para os lados. Mas que essa pessoa somente olhe para o Senhor. Porque está escrito que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que em nós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o final. Faz uma obra grande na vida deste ouvinte, Senhor. Faz uma obra grande na vida desta irmã. Faz uma obra extraordinária. Foi o Senhor que levantou ele. Foi o Senhor que levantou ela. Foi o Senhor que levantou ali na Tua palavra. Foi o Senhor que levantou o profeta Elias. Foi o Senhor que levantou Abraão. Foi o Senhor que levantou João Batista para pregar no deserto. Levanta esta pessoa com o Teu poder, meu Pai. Vem com a Tua graça neste momento e levanta. Vem com a Tua graça neste momento e ergue aquele que está caído. Ergue, Senhor, aquele que está prostrado. Derrama a derrestroplácio minédia sobre esta pessoa. A poção dobrada do Teu Espírito. Derrama sobre esta pessoa a poção dobrada da Tua graça. Derrama, Senhor, sobre esta pessoa a poção dobrada do Teu poder. Derrama sobre esta pessoa a poção dobrada da Tua misericórdia. A Tua palavra diz que as misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as Tuas misericórdias não têm fim. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não somos nada. Nós somos pequenos. Nós somos limitados. Nós, se somos alguma coisa, é porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Levanta, meu Pai, este irmão, esta irmã. Senhor, levante a cada um de nós que tem desejo de fazer a obra missionária. Que tem desejo de ganhar almas em outros países. Essa pessoa que tem desejo, Pai, de ganhar almas em outras cidades, em outras localidades. Que tem desejo de ganhar almas em outros continentes. E que, meu Pai, capacita ele. E capacita ela, meu Pai, com o Teu poder. Prepara esta pessoa com a Tua autoridade. Prepara e capacita esta pessoa dando poção do Teu Espírito Santo. Para que ele e ela, Pai, venha, meu Pai, derramar, ser derramado sobre as Suas vidas, a graça do Senhor. Opera maravilhas em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor cure os enfermos nesta madrugada. Para que o Senhor também expulsa os demônios. Usa ele, usa ela. Usa as mãos do Teu servo, da Tua serva. Para expulsar demônios, curar enfermos. Para que, meu Deus, também, na imposição de mãos, o Senhor, meu Pai, também venha fazer uma obra gigantesca através da vida deles. Que eles venham falar em novas línguas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é poderoso na batalha. O Senhor é poderoso na guerra. Assim como o Senhor levantou trezentos, levantou trezentos, ó Pai. Para estar ali com o Gideão, que não eram covardes. Assim como o Senhor levantou trezentos, ó Pai. Com o Gideão, ó Pai. Que não eram medrosos, mas corajosos. Assim nós estamos em Tua presença, Senhor. Para ser contabilizados, ó Pai. Como os corajosos. Como os que avantam, São. Como os que prosperam. Que o Senhor possa levantar valentes nesta madrugada. Levantar homens, levantar mulheres corajosas, ó Pai. Equipados para orar, equipados para aclamar, equipados para sentir a Tua presença, Senhor. Porque somente o Senhor pode nos ajudar. Somente o Senhor pode segurar em nossas mãos. Porque somos falhos, ó Pai. Somos limitados, somos fracos, somos pequeninos. Ainda que nós sejamos pó, ainda que nós sejamos cinza, ainda que nós sejamos barra, ainda que nós sejamos pecadores. O Senhor é o Deus que nos elegeu. O Senhor é o Deus, meu Pai, que nos chamou. E quando o Senhor chama, o Senhor nos capacita. Quando o Senhor chama, o Pai, o Senhor nos dá poder. Dá poder a cada um de nós, Senhor. Dá poder nas nossas vidas. Nós temos estados, Senhor, tão vazios. Mas precisamos mais de Ti, Senhor. Ainda que por mais que outros olhos nos achem cheios, nós sempre estamos achando que carecemos mais de Ti. Precisamos mais de Ti. Mais da Tua presença. Mais da Tua unção. Mais da Tua vigilância. Mais da Tua sabedoria. Mais do Teu temor, Senhor. Nós precisamos mais de Ti, Senhor. Cobre essa ovelha, Pai. Cobre as nossas vidas com o poder do Teu sangue. Pelo poder, grandeza e eficácia que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Nos guarda como a menina dos Teus olhos. Que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer a nossa alma. Que o Senhor venha fortalecer o nosso espírito. Que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer este jovem, esta mulher, este homem que está orando. Porque está escrito, Senhor, que a minha graça te baste. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu sei, Senhor, que quando nós somos fracos, ó Pai, assim, meu Pai, que na verdade nós somos fortes. O Senhor é porque o Senhor nos fortalece com o Teu poder. É o Senhor, Pai, que nos fortalece com a Tua graça. É o Senhor, Pai, que nos dá conosco e não nos abandona. O Senhor não nos despreza, meu Pai. Ainda que os homens nos desprezem, ainda que nós sejamos rejeitados pelas pessoas. Nós não somos desprezados e nem rejeitados por Ti. Tu és o nosso refrigério. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós te damos graça porque foi o Senhor que nos escolheu. Nós te damos graça porque foi o Senhor que nos chamou. O Senhor nos chamou, meu Pai, do pecado, Pai. Nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou da mentira. O Senhor nos lavou com o poder do sangue de Jesus Cristo. E hoje somos purificados, hoje nós somos lavados, redimidos pelo poder grandioso do sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, o poder do sangue de Jesus, ele corre nas nossas veias. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, Satanás odeia. O sangue de Jesus Cristo nos blinda, nos protege, nos guarda. O Senhor vem nos ajudar. Nós somos tão falhos, Senhor, de restroplácio. Nós somos tão limitados. Nós somos tão pecadores, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia da nossa casa. Tem misericórdia do nosso lar. Não nos desampare nesta madrugada. Contempla aquele que ora. Contempla, meu Pai, aquele que chora. Contempla aquele que clama. Nesta madrugada, meu Pai, contempla aquele que busca. Aquele que está entregando a vida ao Senhor. Aqueles que estão renovando as suas forças. Pedindo para reatar, meu Pai, a aliança contigo. Aqueles que estão se entregando corpo, alma e espírito no teu altar. Essa pessoa que busca o Senhor. Que busca a direção para um casamento. Que busca a direção para a vida espiritual. Que busca a direção para a vida sentimental e amorosa. Que busca a direção, meu Pai, para a vida financeira. Para a sua saúde. Que busca a direção para o ministério. A vida espiritual, amorosa. Que busca a direção para uma porta de emprego. Uma causa de justiça que precisa vencer. Que busca a direção, meu Pai, numa decisão que precisa tomar. Meu Deus, uma bênção espiritual. É o Senhor que direciona. É o Senhor que levanta. É o Senhor que ergue. É o Senhor que retira. Pessoas que estão buscando libertação para parentes, de perto e de longe. Filhos, cônjuge, para libertar dos vícios, dos pecados. Do adultério, da pornografia, da pedofilia, do tráfico, das drogas. Para libertar, meu Pai, das más companhias, das más influências, das bebidas, da cachaça. Libertar dos vícios de jogos de azar. Libertar do cigarro. Libertar das drogas sintéticas, das drogas naturais. Libertar dos pecados sexuais. Libertar do homossexualismo, do lesbianismo, da bissexualidade, do travestismo. Libertar, meu Pai, este homem. Libertar esta mulher. Libertar este jovem. Libertar esse rapaz. Libertar essa adolescente. Libertar da enfermidade. Libertar da doença, Pai. Pai, tira, meu Pai, do monturo necessitado. Levanta este irmão, Senhor, que está desanimado. Levanta esta irmã, meu Pai, que está tão desanimada. O Senhor é Deus de vitória. O Senhor é Deus de poder. O Senhor é Deus de maravilha. Não deixe essa pessoa olhar para trás. Não deixe essa pessoa olhar para os lados. Não deixe essa pessoa olhar para o outro, Senhor. Mas segura firme em nossas mãos. Porque a Tua palavra diz, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Porque a Vossa obra há uma recompensa. Meu Deus, nós cremos que tenha uma recompensa para o trabalho deste irmão. Tenha uma recompensa para o trabalho desta irmã. Visita agora aqueles que estão desviados. Aqueles que se abateram espiritualmente. Que deixaram, Senhor, a igreja. Que largaram a caminhada. Que largaram a congregação dos justos. Que deixaram a congregação dos santos. Estão agora diante, ó Pai, do Senhor. Quem sabe estão aqui em oração diante de Ti. Mas estão distantes, ó Pai, dos Teus caminhos. Estão distantes, ó Pai. Aleluia, da Tua casa. Que estão agora distantes, ó Pai, da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos por eles também. Que o Senhor venha trazer para a Tua presença. Os que estão desviados. Que o Senhor venha trazer para a Tua presença. Os que estão fracos. Que sejam fortalecidos. Que sejam renovados. Que sejam cheios. Que sejam completamente desabençoados. Meu Deus, pelo poder do Senhor, Pai. Pela misericórdia do Senhor. Pela compaixão do Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Deste irmão, desta irmã. Desta pessoa, desta ovelha. Deste inscrito, deste membro. Desta pessoa que está aqui em oração conosco. Não deixe ele. Não deixe ela ficar fora dos caminhos do Senhor. Não deixe essa pessoa ficar longe dos caminhos do Senhor, meu Pai. Mas sustenta este homem, esta mulher, com a Tua graça. Sustenta esta ovelha com a Tua misericórdia. Sustenta, meu Pai, este inscrito, meu Pai, com a Tua ajuda. Sustenta, Senhor, livra, meu Pai, este irmão, esta irmã. Livra esta família. Livra esta casa. Livra este lar. Coloca as Tuas mãos na vida deste inscrito, deste membro, deste ofertante. Coloca as Tuas mãos de poder na vida desta mulher, deste homem. Coloca as Tuas mãos, ó Pai, de graça, Pai. Abra as portas da felicidade. Abra as portas da paz. Abra as portas da restauração do lar, do casamento. Abra as portas da alegria. Abra as portas das finanças. Abra a porta do trabalho. Abra as portas do ânimo, Senhor. Abra as portas da felicidade. Nós honramos ao Senhor, meu Pai, com os nossos corações. Nós honramos a Ti, meu Pai, com a nossa mente. E Te pedimos, opera com os grandes milagres. Opera com os grandes prodígios. Opera em nossa vida. Opera na vida de todos nós. Para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão o Senhor debaixo do sangue de Jesus. Debaixo das bênçãos do Salmo 91. Já coloca nos comentários, concordando com esta oração e com esta palavra, dizendo. Eu tomo o posse do Salmo 91. Salmo 91 e não esqueça de deixar seu pedido de oração. Deixa também seu joinha, seu like, que nos ajuda a fazer a obra por este canal aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações, o sininho todas, para receber todas as notificações. Se você tem voto, proposta, oferta de amor, está fixado na live do Pix. Na descrição do vídeo tem o número da conta e o Pix, para você escolher o que for melhor para você. O que você nos envia, nos ajuda a fazer a obra e eu lhe rogo, nos ajude. Nós somos carentes e dependentes da obra do Senhor, é claro. Ou melhor, daquilo que o Senhor toca no seu coração. Então, que Deus abençoe a todos que já tem nos abençoado e que tem nos ajudado. Que Deus abençoe a quem compartilha. Não esquece de compartilhar. Obrigada a quem compartilha. Obrigada pela sua audiência. Obrigada pela sua inscrição. Obrigada porque você ativa o sininho de notificações. Obrigada pelos comentários. O seu pedido de oração, gratidão por confiar na nossa intercessão. Obrigado. Gratidão pelas suas ofertas. Seja por onde você enviar. O que você faz, nos abençoe. E nós louvamos a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Beijo está lá no seu coração. Muito obrigado. Um dia de bênção, um dia de vitória a todos vocês. E até o próximo vídeo.